Você que tá em casa, tô agora aqui no aplicativo da Casa de Apostas, você que tá em casa, faz um favor, pega o seu celular igual eu, escaneia o QR Code que tá aqui no canto da tela, porque esse QR Code vai jogar você direto pro site da Casa de Apostas. Lá tem muito futebol pra aproveitar e se divertir com segurança, tá? Eu já fiz vários palpites bons essa semana, dessa vez eu te passo. Ah, olha, eu tô aqui dando informação importante e o Diguinho fica nessa rivalidade besta, tá? Porque eu quero falar da nova função do site da Casa. Agora, lá no site da Casa, toda vez que você confirma o seu palpite, aparece a opção de compartilhar o bilhete. O que isso significa? Significa que você pode enviar o seu palpite exato para os amigos e eles nem tem o trabalho de selecionar, já vai direto. Essa é boa pra quem gosta das múltiplas, hein? É claro, claro que eu não compartilho meus palpites com o Diguinho, tá? Porque você é meu adversário. Mas ainda bem que lá no Instagram da Casa de Apostas já tem todos os destaques do dia e promoções exclusivas. Tá vendo? Tá vendo? Tá esperto, ó lá. E ainda tem condições especiais, tem pagamento na hora, tem saques diários ilimitados e até atendimento 24 horas por dia. Baixe também o super aplicativo da Casa de Apostas e curta os jogos com muita segurança, rapidez e facilidade. É a Casa de Apostas do Brasil e do brasileiro. Viva a experiência! Sobrevivência! Olha aí que legal! Estamos com o Thaís Teixeira, estamos com o Luciano Timbre, eles apresentam no Discovery Channel Sobrevivência Extrema e estamos falando de sobrevivência, né? Por exemplo, num caso a gente ficou perdido na selva, o Diguinho é gordão, né? Arrancar um pedaço dele pra comer sem matar, dá? Usa a parte menos, né, importante dele, a barriga. Qualquer uma língua. Mas dá pra se decepar e se autocomer pra não morrer? Seria muito complicado, isso causaria um ferimento. Pergunta nojento, hein, cara? Um risco de infecção, é muito maior. Aí vai morrer por ser, por ser minha, né? Na matemática da sobrevivência, você perderia muito ao tentar fazer isso. Tá melhor matar um amigo e comer ele. Acho um animal. Mata ninguém não, rapaz, tem muita técnica pra sobreviver. Quem aqui, quem tá aí? Então, aqui a gente tem algumas peças... Pera, pera. Matheus, o que você acha que tem aqui no Cilindro Misterioso? Com certeza, um objeto. Um objeto? Sim. Suspeito, eu suspeito. Quer arriscar que o objeto é esse? Olha, é um que pode ser que comece com a letra A ou vá até a letra Z do alfabeto. Eu acho que começa com a letra P. Igor, o que você acha que tem no Cilindro Misterioso? Um consolo desse, tá? E você, Dieguinho, o que você acha que tem? Eu tenho algo parecido em casa, que eu guardo macarrão. É o pau do tigre. O que que tem aqui? O pau do tigre. O pau do tigre. É o pau do tigre. Acertou? Acertou. O Igor acertou. É o pau do tigre. Cadê o pau do tigre? Quero ver esse pauzão aí. Aqui nós temos algumas peças aqui para a gente poder exemplificar uma das coisas mais difíceis que todos vocês assistem em programas de sobrevivência, que é peça para fazer fogo primitivo. Sabe aquela história do cara segurar a madeirinha lá no desenho animado, no filminho e fazer isso aqui, ó? Funciona. Olha, funciona é uma palavra muito forte, porque a trabalheira que dá esse negócio aqui não está escrito. São muitos fatores. Fiz aqui, só que a gente usou o arco. É verdade. Usou a ferramenta. A gente usou uma ferramenta. A gente pode dar uma brincada aqui e ver o que acontece, né? Porque a gente tem uma madeira que é uma madeira encontrada na natureza, eu só cortei ela e trouxe. Encontrei também algumas brocas de material vegetal que estão ali na natureza também, cortei, testei e trouxe para a gente dar uma brincada aqui e ver o que acontece. Eu quero brincar. Será que eu queria esfregar no pau do tigre? Ah. Eu nunca fiz isso, né? Você está muito obscura. Eu já estou ficando velho. Eu quero ter essa experiência, ué. É verdade. Por exemplo, você não queria fazer, ó. Pega, eu deixei só um buraquinho aqui para você testar. Vai lá. A tua mão está preparada aí? A minha mão está boa, tem calo aqui, ó. Opa. Eu fiz a barba da minha mão hoje. Eu vou segurar aqui. Você vai baixando a tua mão, girando a madeira. Isso. Parou ali, volta para cima. É, eu não consigo. Não, assim, ó. Olha aqui, ó. Você faz aqui, ó. Você faz um pouco assim, desse jeito aqui. Segura e volta para cima e tenta de novo. E aí, ó, mete tração. Olha, ó, já vi, já. Vai lá, empolgação. Está saindo fumaça ali, rapaz. Olha lá. Vou te contratar. Vai lá, vai lá. Nossa, que loucura. Olha, velho, não vai com malícia aqui. Estamos falando de sobrevivência. Você manuseia um pau como ninguém. Eu quero gozar. Tem que ter mais velocidade. Nunca imaginei que o pau no buraquinho saia fumaça. Por que eu não posso fazer com a mão parada? Tem que descer. Tem que descer, porque nessa descida você aumenta a pressão ali. Para aumentar a quantidade de calor. Precisa ficar aqui. Dá também. Você pode tentar, mas a gente vai demorar mais. Vai lá. É que é contrário ao cara da selva. É brincadeira. Mas eu acho que é a posição, talvez. Vou te avisar. É, tenta, tenta, vem. Não, tem que ficar aí embaixo. É que eu estou me sentindo a Demi Moore no Ghost. Coloca a força. Aperta a broca e coloca a força ali. Olha. Olha já está fraco. Por isso que a minha vizinha grita, tira, está queimando, está queimando. O escurso já ouviu isso. Ninguém está vindo. O escurso já ouviu isso. Está difícil. Nossa, que loucura. Isso aqui é você. Obrigado, Tito. Tenta para a gente ver a força. Olha só. Eu vou fazer ali no assoalho que é melhor. É o Patrick Chuleta. Mas o que eu vou fazer ali é isso aqui. Eu vou atritar a broca, com mais desenvoltura ali. E já que a gente vai fazer, vamos fazer valendo. Valendo! Isso. A sujeira nós limpa depois. Deixa aí, irmão. Eu vou pegar um pouquinho da minha isca. Eu vou pedir, sabe para quem? Para os faxineiros da Eliana limpar. Olha só. Vamos pegar um pouquinho mais de isca aqui. Porque se a gente consegue produzir uma brasa, a gente já aproveita para brincar. Fazer um churrasquinho, né? Que nem gente grande. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pelo menos uma fumaça, né? Vamos fazer aqui no chão, ó. Posso falar? Vai tomar a cocinário que pegue fogo. Cansou. Não, o SBT deve ter seguro. E se bobear, ainda vai salvar o SBT. Se isso aqui pegar fogo, vai salvar o programa e o SBT. Tomara. Tomara. Vai lá. Eu vou fazer uma tentativa aqui. Eu vou fazer uma tentativa. Põe fogo no buraco. Tem piscina academia, hein? Isso aí já tirou o seu ar, você viu? Acontece que hoje eu não treinei. Eu fiquei doente esses dias. Cala a boca. O que a gente vai fazer... Treina comigo. É produzir um pouquinho de atrito. Véio, onde você mora? Eu estou lá na Paulista, no Biorritmo Paulista. Vai lá. Pô, eu estou precisando treinar, velho. Bora. Preparadora física. Juro pra você. Até o fim do ano eu vou ser um dos homens mais fortes do Brasil. Tá bem, mas é pra lá. Olha, o último que teitou com ele está quase na prisão. Ah, meu Deus. Eu não quero. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Hoje sim. Olha lá. Fumaça. Fogo. Olha aí. Cadê? Chama o Luiz Ricardo aqui. Está chegando a hora. Chama ele. Cadê o Luiz Ricardo? Está aí? Pede para ele vir aqui. Pede para ele vir. Vê se ele está no ratinho. Na boca, na boca, Luiz Ricardo. Olha aí. Chegou a hora. Olá. Nós produzimos uma brasa. Boa. É a maior brasa. Agora eu vou jogar na isca. Mete a isca. Põe na isca. Conseguiu a brasa. É assim que os homens da caverna faziam para fazer churrasquinho de mamute. É uma brasa enorme. Isso. Vai, lambe. Aê. Olha. Vai pegar fogo na sua barba, hein? Maconheiro. Maconheiro não. Isso aqui é sobrevivência. Isso aqui é maconheiro. Isso aqui é sobrevivência. Isso aqui é sobrevivência. Vai fumar na aguilha aqui, não pode ver? Olha, pegando fogo. Quanto mais oxigênio, vai remunhando. Isso aí. Essas buchas aí, vocês compram ou tiram da natureza? Não, de coqueiro. É? Eu pego do coqueiro. Mas quando não tem, aí serve capim seco. Como a gente brincou, serve um absorvente. Tudo que for mais sequinho, até meia. Se você raspar a tua meia com a faca, vai formar um algodãozinho. Você usa isso também como isca. Mas já deu pra ter ideia já, tigre? Já deu, mas olha só. Olha só. Vamos pegar o que a gente fez da última vez. Que é isso aqui, ó. Acho que deu pra perceber o quanto que é difícil... É. Com a mão, né? Mas é que o ar-condicionado não interfere. Interfere. Ô, pra caramba. O ar-condicionado aqui só serve pra deixar a gente doente. Você não percebeu? Nossa produtora faleceu hoje, duas da tarde. Certeza foi o ar-condicionado, velho. Tá um frio do cacete aqui. Eu reclamo, não muda nada. Eu desisti. O pulmão, é. Da última vez a gente produziu com o arco. Então, vamos voltar pro arco. Porque como o ar-condicionado realmente dá uma dificultada, vamos produzir uma brasa agora aqui com o arco. Essa foi a primeira técnica que eu aprendi. Essa daí? Eu chorei na primeira vez que eu fiz. Ô, Roger, faz um improviso com aquele Paulo Danilo aí pra nós ver. O que é, Adri? Eu também uso o arco. Eu jogo o arco e acendo. Ah, vai cagar. Olha lá, olha que mais fácil. Olha lá. Nossa, bem melhor, hein? Bem melhor, velho. E aí, você pode usar o seu cadarço. O cadarço, um pedaço de... Essa madeira do arco tem que ser uma madeira mais dura e côncava. E as outras madeiras têm que ser madeiras mais macias, né? Tá feito aí, ó. Feito a braço. Olha aí, mano. Tá mais rápido que acender uma churrascinha. Côncavo e um convexo. Um beijo, Roberto Carlos. Amo você. E é isso. A gente aprende pra, se precisar, ter a alternativa, entendeu? Vocês não ficam torcendo pro mundo acabar? Só pra vocês. Às vezes eu queria. Se acabar, eu sei que eu tô preparado. Nossa, eu não vejo a hora que acaba o mundo. Eu não aguento mais. Olha, isso aqui já deu no saco, já. Fazer uns jogos vorazes. Eu já entendi como é e não gostei. Quero ir embora. Dá licença. Bem, antes de ir embora, você não tem herdeiro. Passa suas coisas pra mim, então... Pega lá. Eu não vejo a hora que acaba tudo. Olha aí. Me chamaram pra essa festa. Eu não queria ter vindo. É, perdemos mais uma brasa. É o ar-condicionado, mas se fosse na selva, onde não tem ar-condicionado, só tem doenças... Mas tem a umidade que é pior ainda e ele faz. Muita coisa envolvida. Não queria dizer não, mas o apelido do Danilo é cu de fogo. Tem fogo e eu... Se você quiser ajudar.